Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Se já é de casa, bora para mais um vlog. Eu sentei aqui para editar o vlog e eu lembrei que eu não tinha começado. Ficando aqui, me incomodo com as costas, mas é porque eu estou aqui no computador, aliás, máquina, roupa estendida. E eu sentei aqui para começar o vlog, né? No último dia que eu postei, a gente tinha ido buscar o tablet do bag, eu fiz um bolo e o que mais? E eu disse que ia fazer as compras, né? E é hoje, nesse vlog de hoje. Como eu estava na correria, eu esqueci de começar o vlog, de dar a entrada do vlog. Já comecei gravando no supermercado, fui até no açaí e não tinha início para você, né? O vídeo, então parei aqui. Já tinha passado os vídeos, parei aqui para começar. Hoje é segunda-feira, que seja uma semana abençoada, em nome de Jesus. E vamos lá para o vlog, espero que você goste. Gravei com muito carinho, como sempre, né? Com muito amor. Então já vai deixando teu joinha se você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreve no canal para fazer parte da nossa família. E vamos para o vlog. Cuida! Negócio de banheiro, ó. Isso aqui, aí tem um refil. O refil é... É R$12,90. Bem mais em conta. O desodorante... O que é que ele está, amor? Não tem preço. Leva um desse, ó. Um desse, um desse e outro. Leva um lá para o quarto e um para o quarto dos meninos. Olha que coisa linda. Cara do Luíde. As ferramentas. Tem panela. Um monte de coisinha. Tudo lindo. Ali é o que o Luíde gosta. Aqui é o que a Belinha e o Berg gostam. Olha. Está bem carinho, viu? R$8,00. R$8,00. Vou mostrar um mistério para vocês aqui, ó. Toda semana ele vem nessa rua. Se o mistério der certo, um dia eu conto para vocês. Já anoiteceu. A gente está aqui perto de casa já. É. E conseguimos, estamos conseguindo, né? É... Comprar uma máquina de cartão para a loja. Se der tudo certo, eu volto aqui para contar. E para finalizar o vlog lá em casa. Hoje ainda eu vou costurar, tá? Hoje ainda tem muita coisa para costurar. E é isso. Bora. Cuida. Olá. Vai, Luíde. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. Luíde. Oi. Se já é de casa, vamos para mais um... Vídeo. 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 O Luíde está arrumando as compras na mesa. Chegamos agora. Estou continuando. Mamãe, mamãe e papai. Estava com saudade da mamãe e papai? É. Está arrumando tudo aqui na mesa. Chegamos agora. Vamos lá. Estamos continuando o vlog. Continuando não, né? A continuação do outro vídeo. Depois de arrumar tudo, eu volto. É por que, Bela. Desculpe, Bela. Vamos lá. Começando por aqui. Dois cremes de leite. Eu comprei esse aqui que estava mais em conta. Esse também estava mais em conta. Leite condensado. Aí, essas duas bolachas que os meninos gostam bastante. Comprei essa de coco. E essa de chocolate. Comprei esses dois de cinco que ainda tem ali. Eu comprei esse da Mônica. Eu acho mais gostoso o da Mônica. Não sei por quê. Comprei esse coco para fazer recheio de bolo. Comprei esse bolo de coco. Não tinha de chocolate dessa vez. Aí eu trouxe de coco. Duas batatas. A gente faz estrogonofe. Também faz cachorro quente. Não, senhora. Pode sair aqui. A Pretinha ama rasgar as escovas do papai. Aí aqui tem três extratos. Estava de promoção. Estava um e pouco. Trouxe três. Baunilha. Ah, eu comprei baunilha. Opa. Comprei baunilha dessa vez. Para fazer bolo. Olha o nome do gosto. Fazer bolo branco, né? Normal. Da farinha normal. Porque aqui ainda tem farinha da outra vez. Comprei pipoca. Eu gosto bastante dessa marca. Acabou? Tinha acabado? Tinha rolando. Comprei canjica. Para a gente fazer. O que é canjica? Aquela do vídeo. Você quer canjica? Não é milho de boca, não? É, canjica. Quando eu fizer, eu mostro. Eu nunca fiz, não. Ei, senhor. Bota aqui que a mamãe vai lavar. A mamãe vai lavar. Pode botar aqui. Um leite. Comprei uma farinha amarela. Aí aqui estão mais bolacha. Esponja para lavar a louça. Hambúrguer. Dois frangos. Uma salsicha. Dois leites. Um toddy. Comprei esse aqui para experimentar, ver se o Luiz gosta. Chocolate. É mais rápido de fazer. Uma manteiga dessa daqui. É manteiga ou margarina? É manteiga. Margarina. Sempre fala errado aí. Vocês me correm. Bem, bota lá na pica. Eu vou lavar. É o morango que ele quer. O morango estava de desconto. Eu trouxe dois. Que morango é caro aqui, viu? Mas estava barato. Estava quatro reais. Aí eu trouxe dois. Danone. Uma pá que a nossa já está velhinha, está feia. Comprei duas manteiga, ó. Duas pastas. Aí eu comprei dois desse aqui, ó. Eu gosto desse. Mas é diferente. Eu gosto desse aqui. É mais fraquinho. E os meninos gostam desse. O bergui e o papai. Eu comprei esse para os meninos e esse para mim. A belinha pode usar também. É um ketchup. Isso aqui é para limpar o chão. Desinvetante. Desinvetante, ó. Eu conheci esse aqui através da amiga. A amiga mandou as compras para a gente. Aí ela mandou... Espera aí, não está focando. Ela mandou esse desinfetante. E eu amei o cheiro. Aí eu comprei de novo. O nosso já acabou. E comprei álcool. Eu coloco naquele sprayzinho. Limpo as coisas com ele. Aí eu comprei o pão, ó. Para fazer cachorro quente. Olha esse cachorro quente. As coisas que o coisou. Mostrei. Aí eu comprei três tampicos. Dois de uva e um de uva. Só ficou no carro. Que estava muito pesado. Aí só amanhã vamos trazer. A gente foi fazer várias coisas. E entre essas coisas, a gente foi comprar as compras. Acho que vai durar aqui uns 15. 15 a 20 dias. Dura bastante. Fiz aí tudo, fritinho. Desculpa. Isso aqui dura bastante. Ah, comprei queijo também. O que foi? Eu vou lavar o morango para ele. Ele está com fome. Tu comeu o bolo todinho que a mamãe fez? Eu fiz bolo. Tu comeu? Olha para mim. O que é que tu quer? É morango. Vou lavar. Pega aí, Belinha. Pega aí, Belinha. Pega aí, Belinha. Eu nunca vi tanto morango bonito. Olha, não tem nenhum estragado. Foi o que eu acabei de pegar no chão. Nenhum veio estragado. Todos lindos. Pega o outro bandido. E parabéns, viu? Olha que coisa linda. Pega lá o outro para lavar. Olha só que coisa mais linda. Lavar tudo e deixar logo lavado lá na geladeira. Pega, pega. Morango. Lava o resto. Olha só. Parabéns, viu? Fruta bem novinha. Tinha bastante lá. Eu sempre erro o nome. Foi no açaí. Açaí é tacadista. Pera aí. Deixa eu tirar uma foto bem bonita aqui. Pera aí. Olha que lindo. Vou lavar tudo agora. De morango, né? É porque são grandes. São gigantes. tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto